Ó, pastor, olha meu sonho, sim senhora, sonhei com meus três filhos, olha que maravilha, três filhotes, andando no meio do asfalto, hum, a estrada é a vida né, mas aí ele andando no meio do asfalto, significa perigo, caminhos perigosos, porque ela está andando onde anda carro né, e eu tentava tirar eles dali, então inconscientemente você já sabia que era perigoso, com medo de carro, os meus cachorros estavam também, e depois eu vi eles entrando em uma estrada de terra, então você deve vigiar o caminho que seus filhos andam, o que é que eles estão aprendendo, a moral do sonho aí é, seus filhos estão correndo perigo, essa mudança de estrada do asfalto para a terra, pode ser bom e pode ser ruim, tem mais algum detalhe? Por favor, esse asfalto ficava perto da casa, que meu pai morava, mora filha mais nova, grito, mãe vem, estamos aqui, mora filha mais nova, grito, mãe vem aqui, não entendi, não está bem entendido, escreve de novo, vou esperar tá, então assim, mudança de estrada é mudança de viva, 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 é o que rapaz? Mudança de vida. Oxi! É, então assim, não é bom porque é uma estrada asfaltada, e depois essa estrada, ela se torna de terra, né, simples, mas tem algum detalhe da estrada? Tem algum detalhe? Detalhe, estou pequeno de nós dois, então, minha filha me chamou, mãe, estamos aqui, ah, você tem três filhos, a sua filha está lá no meio, e eles saíram do asfalto e foram para a estrada de terra, é, é a mudança de estrada, mudança de caminho, né, mudança de direção, mas o motivo, o personagem principal da coisa aí é estrada, perigo, que é um asfalto, tá, é um asfalto, então é perigo, e mudança de destino, que é a estrada de terra. A estrada, a mudança da estrada de asfalto para a terra, pode ser boa e pode ser ruim, depende dos detalhes. Sonhei que estava em um ônibus, não, já é outro sonho, minha filha me chamou, mãe, estamos aqui, certo, esse asfalto fica perto lá de casa, o pai mora lá, a filha mais nova gritou, mãe, vem aqui, mãe, estamos aqui. Mas o fato de você ter medo de eles estarem andando no meio do asfalto, né, significa caminho perigoso. Qualquer caminho que você esteja andando nos sonhos e tiver medo, medo sobre você ou medo sobre alguém que lhe pertence, significa caminho pé-pé, é, o que é, pai? Pé-pé, perigoso. Seja qual for o caminho, você andou pelo caminho, teve medo, ficou meio medroso, caminho perigoso, né. Então, cuidado, dê uma olhadinha nos seus filhos, nas amizades dele, como é o jeito que eles pensam, cuidado que amigo faz cabeça de filho, eu não sei qual é a idade deles, né. É, cuidado com abelha, cuidado com tudo, 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 tudo. Preste atenção porque está no caminho perigoso, né. Agora, a mudança do asfalto para a terra pode ser bom e pode ser ruim. Por exemplo, você pode vir no asfalto, é perigoso, é pista, e entrar numa estrada de terra calma. Então, a estrada de terra era calma, era buraco, era o quê? Geralmente é uma vida mais simples, simplista. Olha, a imagem está boa, está bonita na imagem. É, então preste atenção, é, mudança de estrada pode ser boa, pode ser ruim, é mudança de caminho, mudança de dedé, da dedé, de quê, rapaz? De dedé, destino. É, a moral do sonho, se tiver mais algum detalhe, diga, tá. Moral do sonho, existem alguns perigos na caminhada dos seus filhos, e é dos três. A estrada tem uma encruzilhada, e eu corri e segui tirar eles daquela estrada. Eles têm 11 e 13 anos e 9. Pronto. Então, você tenha cuidado com as amizades dos seus filhos. Mãe, é para mandar mesmo. Se você nota que a amizade dos seus filhos tem algum problema, você tem que ordenar a não amizade. Sim, você é o dono do seu filho. Até agora, eu não sei, daqui a alguns meses, que eles estão querendo tirar essa paternidade da gente, né? Mas você é dona do seu filho. Então, você é a guardiã dos seus filhos. Então, tem algum perigo na estrada. A moral do sonho é isso, algum perigo na estrada. Essa mudança de estrada, eu não estou vendo perigo aí, não. Agora, não estou vendo perigo, perigo nenhum. Estou vendo apenas que é a estrada da vida, nessa longa estrada da vida. A primeira estrada, asfalto. Mas você ficava com medo que passava carro para nenhum carro passar. Tem a encruzilhada. A encruzilhada é momento de... É momento de decisão. É, é encruzilhada. Sonhar com encruzilhada é momento de decisão. Pode colocar aí, sonhar com encruzilhada, joios de Assis. Você bota no busca do Google, do YouTube. Aí aparece tudo que eu falo sobre encruzilhada. Encruzilhada é momento de decisões. Momento de cruzamento de dedé. De que, rapaz? Cruzamento de dedé. Cruzamento de destino. É. Então, a moral do sonho é o medo. O medo do asfalto. É. Essa estrada nova aí, se houvesse algum outro detalhe, poderia aumentar mais a interpretação. Tem uma casa velha. Ah, e ela vai soltando. Que a casa da fazenda e tem a igreja também. A igreja de Santa Luzia. Ah, é na estrada próxima à casa do senhor. É. Isso está ligado à família, né? A estrada da casa da família está ligada à família. Então, moral da história. O sonho codifica porque tem o livre-arbítrio. Por isso que o sonho codifica e lança como se fosse uma charada. Então, os caminhos que o seu filho está andando são bons. Porém, tem alguns perigos. E o sonho está concentrando no perigo. É, no perigo. Então, esse perigo qual é? Aí cabe você a ver que perigo é esse. É, a moral do sonho é perigo. Então, você tem que analisar as amizades, WhatsApp, celular, olhar, corrigir. E tudo vai dar certo. Com fé em Deus, tudo vai dar certo. Apenas o sonho está dando um alerta. O caminho que está andando é perigoso. É. Entendeu? Agora, o sonho não diz o quê. Porque o sonho não é entregão. O sonho lança uma charada. Ok? Mas, em nome de Jesus, nenhum mal chegará à tua tenda. Deus é o dono dos teus filhos. Eu abençoo os seus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Repreenda todo o mal. Mas, no sonho também tem uma parte boa que você percebia o perigo e já corrigia seus filhotes. E essa correção é boa. Tá bom? Sonhar andando na estrada e tendo medo é perigo. Perigo na vida. Aí, medo de quê? Aí tem que ver. Ela tem medo de outros carros. Mas, por exemplo, pastor, situação hipotética. Pastor, eu sonhei e eu estava com medo de um lobisomem. Esse lobisomem pode ser uma pessoa, pode ser um demônio. Você viu o lobisomem? Vi. Então, é um demônio. Ou uma pessoa. Tem que ver a análise. Pastor, eu sonhei e tinha uma mula sem cabeça. Então, de que você tem medo na estrada é o perigo que está havendo na vida. Estrada é vida. Pela longa estrada da vida. Pastor! E se a pessoa ficar andando no caminho e tem medo do biscabelhudo? Biscabelhudo é o pé grande, né? Esse biscabelhudo aí é uma pessoa ou um espírito. Aí, quem vai determinar se é pessoa ou espírito é o comportamento do biscabelhudo. E é? É. Ah! Pastor, eu estava andando no meio do caminho e tinha um leão. Onha, 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 onha. Leão é a lei. Pastor, eu estava andando no caminho e tinha um pitibu preto. Esse pitibu preto é uma pessoa ou um demônio. Ah! Então, o que acontece no caminho é uma possibilidade de acontecer na tua vida. Repreenda, tá? Porque grande é Deus. Grande é o Senhor e que temos a vitória. Você pode contradizer o mal e repreendê-lo e amaldiçoar as obras do diabo. E eles não vão conseguir atacar você. Vou vigiar mais, pastor. Vigie. A vida é feita de vigilância. Olho no gato, outro no peixe. Outro no peixe, outro no gato. Tá entendendo? A gente tem que ser simples como as pombas e sábio como as serpentes. Ok? É, leão é problemas com a lei. É. Você pode pingar três pingos no redimuinho do cabelo do seu filho. É. Pingar assim, pingo, pingo, pingo. Três. Você unge o azeite. Veja aí no nosso canal como unge o azeite. São sete pais nossos com palavras positivas, balançando para o lado direito. Pronto, esse azeite está benzido. Então, assim, toda vez que ele for para a escola, para algum lugar, você pinga três pingos. Pinga, pinga, pinga. Entendeu? É. E ter cuidado com o trânsito, que pode ser uma coisa real. Cuidado com o trânsito. Manda eles andar direitinho na calçada. E cuidado, um olho no peixe, outro no gato. Corrija e converse com seus filhos. Tá? Ok?